Oiê! Tem alguém com saudade dessa coisinha aqui? Tem? Tem alguém com saudade? Não tira, não tira! Não! Tirou o tic tac! É pra ficar no cabelo, garoto! No cabelo! Ai, quanto tempo, Melanie! A gente não grava um vídeo há quanto tempo! E essa franja curta? Hum? Que eu tive que cortar umas 3 vezes até ficar menos torta! Mas agora tá curtinho! Ai, minha nossa senhora! Eu não aguento essa menina! Ai, fica aqui! Eu vou fazer um... sanduíche pra você! Sanduíche não! Um pãozinho com manteiga, né? Deixa eu colocar aqui de volta no seu cabelo! Não é pra tirar, hein? Senão o cabelo fica caindo no olho! Dugudugudu! Dugudugudu! Não aguento você, não! Eu não aguento você! Fica aí pra mamãe que traz esse pãozinho! Não, tira! Ai, fica tirando o trem do cabelo! E eu dormi com o meu cabelo molhado! Tá? Toda atrapalhada! E olha a bagunça que tá nessa cozinha! Socorro! Eu tô gravando as aulas do meu curso! Aí eu coloquei isso aqui atrás pra poder gravar ali! Aí tá aqui! Até eu terminar de gravar vai ficar ali! O carrinho dela... Tava no carro ontem! Eu trouxe pra cá! Tem que levar lá de volta! Ai, esse porte aqui tem que vir pra cá! Temos um fogão aqui! Que é o fogão antigo, né? Chegou o novo! E aí ele tá aí! Até alguém vim buscar! Ai, gente! Olha! Isso aqui está uma zona! Deixa eu ver! Dá uma mordida nesse... Nesse... Nesse sanduíche! Hã? Toma! Dá uma mordidinha dela ali! Que coisa mais fofa! Nossa Senhora! Que gostoso! Tirar esse cabelo do olho! Coloquei a Melanie pra sonequinha dela! Uma da tarde agora! Ela geralmente dorme meio dia, mas... Eu nem vi o tempo passar! E eu vou arrumar meu cabelo! Ah, o que que eu comprei aqui, ó! Acabou de chegar! Não tá... Instalado! Não tá... Na cama ainda! Eu tô só, tipo, apoiado pra gente... Ver como que ia ficar! Ó! Essa cabeceira... Ela é de veludo! Acho ela tão linda! Parece com a que eu tinha comprado pro outro quarto! Só que veio o tamanho errado, lembra? E eu tive que trocar! Eu comprei essa cinza pra cá! A gente colocou papel de parede! Acho que eu nem mostrei aqui no YouTube, né? Só mostrei no Instagram! Ele ficou bem transparente! Tá vendo que dá pra ver os tijolinhos no fundo? Que aqui era um papel de parede de tijolinho? A gente não conseguiu tirar o que tava embaixo, a gente só colocou por cima! Aí ficou um pouquinho transparente! Ó! Tá vendo? Tijolinho aqui e aqui! Mas eu achei que ficou bom! Aí comprei essa cabeceira cinza! Aí tá vendo? Ela tá só apoiada na cama! Aí a gente vai comprar... Porque essa cama, ela tem a cabeceira de madeira aqui! Aí eu acabei de comprar o outro, que é só a parte de baixo, sabe? E a gente vai desfazer dessa! E isso aqui, gente... Não é um cocô gigante! Mas eu sei o que é! Parece um cocô de cachorro gigante! Mas não! Isso aqui é meu travesseiro! Eu durmo... Dentro dele, assim, ó! Muito confortável! Aí eu deito aqui! E isso aqui apoia a barriga! Coloca a barriga aqui em cima pra ter um apoio! Porque chega no finalzinho assim, dá muita dor nas costas! A gente fica sem posição pra dormir! Tudo do Amazon! Tanto o travesseiro, quanto a cabeceira! Comprei tudo lá! Oi, Silvio, aguente esse trenzinho andando! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Olha, ela jogou o isopor pra casa inteira! Vou fechar aqui, tá bom? E aí, o Fox ficou! Vem, Fox! Esse portãozinho aqui é a salvação da minha vida! Pronto? Eu tenho uma coisa que eu acho que você vai gostar! Ó, o isopor! Brinquedo! Pra todo canto! Uau! Quase caiu! Olha só o que que o Mami comprou! Uma bola de pilates! Vamos encher? Essa bola aqui? Minha barriga não cabe mais nas roupas, gente! Ó, fica pra fora! Vamos encher? Vamos, dois! Uh, que é isso? Quase! É seu celular? É seu celular? Quem te deu? Foi a tia Stephanie? Vamos encher essa bola de pilates? Você vai gostar dela! Bem grandona! Como será que enche isso? Como, Melanie? Me ensina, Melanie! Será que tem que usar isso daqui? Assim? Também não cabe? Pra que que serve essa bombinha, então? Se o negócio não entra aqui? Será que a gente tem que tirar isso daqui? Ah! A gente tem que tirar isso daqui! Aí a gente coloca esse! Isso! Aí a gente faz assim, ó! Cuidado, senão vai machucar a sua mãozinha! Olha só! Tá virando uma bola! Quer dizer, mais ou menos ainda! Mais ou menos! A gente vai chegar lá! Aja braço, viu? Quer ajudar? Ah! É pra baixo! Pra cima! Pra baixo! Pra cima! Pra baixo! Pra cima! Pra baixo! Tira o dedinho, senão vai fechar nele! Muito bem! Só preencher essa bola já foi um exercício! Pega a bola, amor! Pega! Uau! Que bola grande! Uau! A Joina! Já tá de noite agora! Gente! Olha! A gente recebeu uma mensagem Do cara da construtora Falando que As casas Hoje é sexta-feira A gente recebeu essa mensagem Hoje é cinco horas da tarde Dele falando que as casas Na segunda-feira Vão aumentar 20 mil dólares Todas E os únicos lotes Que tem disponíveis Disponíveis agora Só tem dois lotes Disponíveis Nessa fase E eles São pequenos E eles não cabem A casa que a gente queria Ele deu três opções De casas Nenhuma das três Era uma opção Pra gente Mas Pagar 20 mil a mais Sabe? Tipo Ai, gente Complicado Aí a gente teve que tomar Uma decisão Tipo, muito rápido Assim Porque a gente tem que Dar resposta pra ele amanhã Porque na segunda-feira Já muda o preço Dessas opções Que a gente tem Essa aqui foi A Que a gente Escolheu, né? Que tem opção De ter quatro quartos Num andar de cima Mas, assim Não era a que a gente Queria mesmo Sabe? A que a gente queria mesmo Lembrar Ash Ou Redwood Redwood nem dá Pra esses lotes Tinha que ser pra outra fase Que é tipo Em outro loteamento É pertinho Mas É uma outra fase E o Ash É pra essa fase Agora que vai começar Na semana que vem Já com os 20 mil a mais Que é quando eles vão Liberar os outros lotes Que são um pouquinho maiores Um pouquinho só maior Aí a gente ficaria com Ash E ficaria com esses lotes maiores Mas A gente também tinha a opção De ficar com Redwood Nos outros lotes Que são maiores ainda E a gente já tava contando Com 20 mil a mais Porque ele falou Que ia ser 20 mil a mais Só que Considerando que eles Já aumentaram 20 mil Já vão aumentar 20 mil Agora Então A outra ficaria 40 mil a mais Que era 20 mil Dessa próxima etapa Que eles vão começar Na segunda-feira Mais 20 mil Da outra etapa Porque essa casa É só da outra etapa Então ia ficar 40 mil a mais Pelo menos Só que ele falou Que pode ser Meus cílios Tá todos juntos Aqui ó Tem que pentear Só que ele falou Que poderia ser Até mais Tipo 60 mil a mais Aí a gente não quer Correr o risco De esperar E ficar 60 mil a mais Porque Pô 60 mil a mais É muita coisa Sabe E aí a gente Resolveu Ficar com Com essa fase De agora Então a gente vai lá Amanhã A gente vai pegar Uma casa menor Não é a casa Que a gente queria Mas é uma casa Muito boa Tipo Pra gente Agora Super atende As nossas necessidades Tem 4 quartos No andar de cima Tem No basement Né No porão Tem A gente vai fazer Mais um quarto E uma sala Então assim No momento Super atende As nossas necessidades É uma casa Que vai valorizar Pra caramba Porque tá Num lugar ali Que as casas Estão valorizando Muito rápido Tanto lá Que eles vão aumentar 20 mil Né Já na semana que vem Então comprando Essa casa agora Automaticamente Ela já valoriza 20 mil dólares De amanhã Pra segunda-feira Ela automaticamente Já valorizou 20 mil dólares Então a gente Vai ficar com ela Ela tem a opção De sala Com o pé direito Duplo Mas a gente Não vai fazer Essa opção A gente vai Colocar um quarto Extra Em cima E esse quarto É bem grande Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Essa é a planta Tá vendo Aqui é o primeiro andar Tem a cozinha A sala de jantar Aqui é a sala De estar Essa aqui é a sala De estar E aí a gente Tá vendo que tá Diferente Aqui tá com Laminado E aqui tá com Carpete A gente vai colocar Tudo laminado Não quero carpete No primeiro andar Aí tem a escada Aqui que sobe Aí vem pro segundo andar Essa parte aqui É aberta pra sala Mas a gente vai fechar A gente vai fazer Essa opção aqui Ó De quarto É um quarto bem grande Tá vendo Ele é muito grande Ele é maior que o master Ó Toda essa parte Do lado Vai ser esse quarto O master é pequeno Assim É do tamanho Do nosso quarto Agora Sabe Tipo O tamanho Desse quarto aqui O que Não é muito pequeno Vai É um tamanho bom É O closet Também não é tão grande Quanto ia ser o outro Enfim É tudo menor Uma proporção menor Mas É mais Mais do que suficiente Sabe O que mais Ah E aí Esse quarto Grande aqui Que vai ser assim Vai ter uma janela Grande lá E três janelinhas Pequenininhas Aqui Vai ser o quarto Das meninas Então é bom Que vai ter espaço Pra colocar duas camas Vai ficar Bem espaçoso Sabe Enfim Acho que vai Vai ser legal E aí tem esses outros Dois quartos Aqui ó Que vão ficar sobrando Aí um vai ser Quarto de visitas O outro vai ser Escritório Porque no andar de baixo Não tem escritório Igual a que a gente queria A que a gente queria Tinha um escritório Aqui embaixo Esse não tem Então o escritório Vai ter que ser Aqui em cima E o quarto de visitas Do lado E aí Quando a gente tiver Mais filhos Se a gente ainda Tiver nessa casa Um dos quartos O quarto de visita No caso Vai virar É Quarto de Dos próximos filhos Aí aqui tem a opção De banheiro Ó O banheiro Vem assim Com a banheira Tá vendo No finalzinho Ele tem a banheira Eu não gosto de banheira Então a gente vai trocar E vai colocar Essa opção Aqui ó Essa aqui Que tem O shower O chuveiro Lá no finalzinho Aqui ó O porão Ele não vem pronto Mas a gente vai fazer O quarto aqui Vai fazer O banheirinho aqui Aqui dá pra fazer Um armário E É isso Como eu tive que ficar Por conta disso Né Pra gente Resolver as coisas Hoje Então acabei não gravando muito Mas Eu fui numa loja Não foi hoje Mas eu gravei pra vocês Na Home Goods Eu sou apaixonada Por essa loja E eu fui lá E eu fui lá esses dias E fiz umas imagens Pra vocês Então Fiquem agora Com as imagens Que eu fiz Na loja Gente Ai Tem cada coisa linda Sério E o preço deles É muito bom Não vejo a hora De mudar Pra poder ir lá Comprar as coisas Ai Então fiquem aí Com as imagens Da Home Goods Cheguei aqui ó Olha as coisas lindas Que tem aqui Já tô pensando No próximo quarto Das meninas Na casa nova Tem muita coisa linda Muita, muita Olha esses Edredons Tá lindo demais Demais Esses edredons Saem na faixa De uns 20 dólares Esse aqui Esse biquinho Tá a coisa mais fofa 19,99 Achei lindo Olha essa prateleira Aqui também Douradinha 9,99 Aqui é tudo parte De brinquedo Eu Amei essa casinha Ela é de madeira E tá Quanto que tá mesmo Que eu esqueci 29 dólares Acho que essa é a parte De trás Essa é a parte De trás Essa parte aqui É de cachorro E aí Gente Olha isso daqui Que coisa mais linda Pra gato Cachorro Pequenininho Achei muito fofo Tem uns modelos Aqui também Esse tá 59 Esse aqui Tá Cadê Acho que tá 59 Também Não tô vendo O preço Essas coisas Assim Eu tô gostando Tanto dessa vibe Assim Dessas cores Sabe Essas coisas De palha Isso aqui Não é palha Né Mas Enfim Não sei o nome Disso Ali é palha Esse aqui também Que lindo Uma cestinha Aí tem as almofadas Nesses tons Aqui também Cruz Olha com preto Que lindo que fica E eu nunca fui De gostar de preto Eu sempre gostei De tudo branco Cinza Clarinho Branco Mas agora Eu tô gostando Mudando meu gosto Eu sempre fui mais assim Tá vendo Mais clarinho Tem a parte de pets Também tem muita coisa Legal aqui Muito brinquedo Olha Esse daqui O Fox e a Joy Iam amar Eles já tem uns donuts É baratinho Tipo 4 dólares Esse daqui Vem dois Esse aqui é 5,99 3,99 Uma pizza 4,99 Aí aqui Desse lado Tem coisas Sem ser de brinquedo Então tem os tapetinhos Para colocar Para colocar As vasilhinhas De comida Tem vários Aqui Eu tô querendo Comprar um desse Assim mais altinho Sabe Para não ficar no chão Mas vou deixar Para comprar tudo depois Agora eu não posso Comprar Nada Tem uns quadros Lindos Olha que legal Esse aqui Tem o Itá Nevada Do lado Tá 30 dólares Esse aqui Tá 25 18 Esse de trás Esse da frente Tá 20 Tem esses aqui também Ó 25 29 Esse tá lindo 25 Esse tá estragado Na verdade Do lado de cá Tem esses Aqui tem mais também Essa loja é maravilhosa Ó 30 dólares 39 Uh Esse é grandão Esse tá 129 A Ana Carla veio comigo Mas ela desapareceu Não sei onde ela tá Não sumiu na loja Essa aqui é a parte Da liquidação Então tudo que você vê Que tá marcadinho De vermelho Aqui Apareceu Tudo que você vê Que tá marcadinho De vermelho É porque tá na liquidação Tem muita coisa Aqui na liquidação Geralmente não tem Estão de coisa Ó Tá vendo Essas coisinhas vermelhas Aqui É tudo que tá na promoção O que que é isso? Eu acho que é termo Que vida é rata Ó Aí tem de tudo Tipo Coisas de cozinha Aqui também de cozinha Aqui também de cozinha Quer dizer Tudo é de cozinha Aqui né Acabei de perceber isso Tudo é de cozinha Talvez seja a liquidação Só de cozinha É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu vou voltar a gravar mais vlog Tá Só porque realmente Tava bem corrido aqui Com a gente tentando resolver Essas coisas de casa Imposto de renda Financiamento É tudo muito burocrático Mas agora eu já consegui resolver A gente espera né Que amanhã a gente vai resolver de vez E E aí eu vou É Voltar a gravar com mais frequência Tem vários vídeos que eu quero gravar pra vocês Quero mostrar as coisas da Maggie Que eu comprei pra ela E organizar Gente Ela nasce mês que vem Minha nossa Tem que começar a organizar essas coisas Tipo pra ontem Então É isso Vejo vocês Na Próxima semana Um beijo E até lá